Ah, meus queridos telespectadores, é o pânico mais uma vez penetrando em sua casa e hoje você não pode perder atrações sensacionais, matérias surpreendentes, sensacionalismo. Você vai ver aqui no programa Pânico uma vencedora de um reality show que está vivendo na miséria. E tem mais, hoje a comovente história do homem sem cabeça. O pânico está no ar. É o pânico, essa é a samambuca, a mulher samambuca, a mulher mais gostosa do Brasil. Aproveitar aqui e mandar um abraço para toda a rapaziada que já está plugada. Entra aqui no chatroom da RedeTV, que é www.redetv.com.br. Barril do Tatuapé. Temos aqui também um menino de Pernambuco. Muita gente já está aqui no chat. Se você quiser ficar online é só acessar o site da RedeTV, www.redetv.com.br. Certo, seu mendigo. Irmão. Opa, falou. Nóis. Demorou. Hoje o programa está louco, hein, tu? Tem aquela gostosa lá do Caldeirão do Roco, tá ligado? A salva-vida. Gostosa. Ia falar outra coisa. Vai ter também aqui no palco, acredite se quiser, Cazuza cantando aqui, mano. É, hoje está bom. Vai ter também os caras do Rastapé, tá ligado? O forró lá, pá e ponte. O Mala, vai ter um Mala aqui hoje. O Rafael Vanotti, tá ligado? O filho da Vanosa vai estar aqui. E se der tempo, o Jota Quest aqui nesse programa. Né não, Sabrina? Fala, japonesa. Oi, gente. Boa noite para todos. Olha, é o seguinte. Hoje tem jogo da seleção brasileira, né? Olha o chapéu dela. É, é de pelo. Vocês já tentaram com o chapéu? Hoje tem jogo da seleção brasileira. E por isso, a gente trouxe convidados ilustres. Como Pelé, Maradona e até o Ronaldinho. Vai estar aqui hoje. O que mais que tem? A morte encontrou um argentino. Imagina só o que a morte fez com o seu argentino. Dão uns tapinhas só, umas brincadeirinhas. E também, o repórter vesgo, esse Silvio Santos aqui. E o Márcio Canuto foram lá para Belo Horizonte, Emílio. Lá no jogo de Brasil contra a Argentina. Quem que você tá rindo? O Silvio. Quem que foi, Silvio? Quem que você tá louco? Bem bolada. O que que você tá louco? Olha, não, eu sou arrigador. O que que você... Você não tá nem no script aqui, Silvio. É o Carioca agora, Silvio. É que eu olho o Carioca. Você lembra de quem? Ah, vem piada de Tom Cavalcante. Vai, Sara, vai. É o cabelo. Chega de palhaçada. É que o Carioca não usa peruca igual você, Silvio. Vai, dá um texto logo aí. Vai logo aí. Vamos lá. Boa noite, mulherada do auditório. É o seguinte, o programa Pânico não é só brincadeira, não. O programa Pânico também tem emoção nesse programa. Vocês vão poder acompanhar. Olha a cara. Tô brincando. Olha só, uma história impressionante. Você não brinca com coisa séria, não, viu? Não, é sério. Uma ex-vencedora de um reality show. Ela ganhou o maior grana. E hoje ela tá na miséria. Eu? Sério. E a nossa equipe de reportagens esteve na cidade do interior do litoral de São Paulo, de Cubatão. Tá bem. No interior e no litoral. No litoral. Tá bem ensaiado. No interior. A nossa equipe de reportagens esteve no litoral de São Paulo, na cidade de Cubatão. Tá achando que ele tá pronto na vida. Pra acompanhar a matéria do homem que não tem cabeça. Qual? É impressionante. Vocês vão ver. E roda também os melhores momentos do Pânico hoje. Você vai ver. Acompanha aí. Elaine. Vencedora do primeiro reality show da TV Globo. 300 mil reais que foram perdidos. Você é uma figura. Eu queria te conhecer. Todos os domingos eu te assisto. Acho muito bacana. Acho você muito cara de pau. É mesmo? Eu vou torcer pra gente. Eu também vou torcer pra gente. Eu vou torcer pra gente. Cara, ele faz a Casa dos Artistas pra quê? Pra aparecer. Você vem na rádio pra quê? Pra aparecer. Ué, mas se a gente não aparecer, você vai entrevistar quem? Pai, mãe e o filho sem cabeça convivem tranquilamente, aceitando de maneira digna o que o destino proporcionou. Eu não vejo problema nenhum nele. O único problema é ele não ter cabeça, mas isso aí é uma coisa que eu acho natural. Vamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Rede TV em Alphaville, em São Paulo. Hoje você não pode perder matérias surpreendentes aqui no Pânico. Daqui a pouquinho, a história do cara que nasceu sem cabeça e ele vive hoje em Cubatão. A nossa equipe esteve lá. Você vai acompanhar essa matéria. Tá muito legal. E agora, pro nosso final do domingo, palavras de Mestre Fior da Sabedoria na sua TV. Mestre. Ok, pequeno Emílio. Olá, pequena plateia. Hoje nós vamos falar do cachorro. O cachorro é o melhor amigo do homem, porque não conhece o dinheiro. Muito bem. Ai, ai, ai. Mas olha só. Você de casa, você do auditório, boa noite. Bem, mas vamos falar da Semana em Pânico, que a cada dia está melhor. Pra vocês terem uma ideia, esta semana conseguimos reunir várias personalidades. O Rafael Vanuti, que foi o vencedor da Casa dos Artistas. A Ana de Biasi, que é a salva-vidas do programa Calderão Duque, do Luciano Duque. O repórter mesmo da Vídeo Apassada por lá. E vocês vão ouvir, que vão ver, os rapazes do Bânico. Como é de prate, eles ligaram para Buenos Aires para atormentar os argentinos. Olha só quem apareceu na Jovem Pan. A maravilhosa Ana de Biasi, a salva-vidas do Calderão Duque. A sua bunda... Desculpa. É do seu pai, da sua mãe... Quem você puxou? Eu acho que é da minha mãe. É da sua mãe. Caraca, tua mãe é mó... Qual o nome dela, é da sua mãe? Elizabeth. Elizabeth, por favor, marca o telefone. Não, vai ser do pai. Marca aqui, eu preciso ligar para ela. Não, eu vou ligar para ela. Eu vou ligar para ela só para dar os parabéns. Pagar parabéns. Deve saber se ela é mestiça, porque ela é meio japonesa. Não é o rio. Por essa ela não esperava. Mesmo a paisana, o repórter Vesgo chegou junto. Sensacional, tudo bem? Tudo bom. Pode? Não. Não? Você é uma figura. Eu queria te conhecer todos os domingos, eu te assisto. Acho muito bacana. Acho você muito cara de pau. É mesmo? Me divirto muito. Vai, vai, vai que você já fez. Você está coberta hoje. Eu estou com frio. Ah, incrível! Sai daí, Vesgo. Ai, coitada! Sai daí, bicho. Ela é casada. Tira aí. Não é para chamar esse cara. Foi ela que chamou. Olha aqui. Olha o fone. Olha o fone. Olha o fone. Olha o fone. Olha o fone, é irmão. Com vocês agora, o talento de Rafael Vanucci. Sabe como ele começou a ganhar dinheiro? Foi assim. Minha mãe não me dava a mesada direito. Então, eu tinha uma empregada que ela era meio safadinha. Aí, o que eu fazia? Eu fazia a fila, chamava meus amigos e falavam, ó, você me dá uma juju. Você me dá um real. Vamos juntando todo mundo. No final do dia, eu estava com o bolso cheio de coisa e eles viam a mulher tomar o banho. Tinha um amigo meu que tinha uma égua. Não, eu não quero saber. E mais uma vez, o bala do repórter Vesgo apareceu. Se segura, Vanucci. Ó, bicho, você é TV, ô, animal. Puta, lá vem aí. Agora o programa é vídeo. Foi, qual que é o problema? De novo? Eu tô satisfeito. Respeita o cara que pegou o Fernando Henrique. Você tá querendo agradar pra eu não ficar enchendo o seu saco, né? Quem chamou ele, carioca? Eu, eu. Eu, carioca. Melhorar as pautas, né? Pelo amor de Deus. O cara, ele faz a casa dos artistas pra quê? Pra aparecer. Você vem na rádio pra quê? Pra aparecer. Ué, mas se a gente não aparecer, você vai entrevistar quem? Vou entrevistar, deixa eu falar, vou entrevistar pessoas que tem o que você perguntar. Qual a Xuxa se ela vier aqui? Eu tenho muito o que perguntar pra ela. Mas sabe quando você vai falar com a Xuxa? É uma celebridade. Nunca. Cala a boca, eu já beijei a Xuxa. Você é muito linda, como sempre, viu? Dá um selinho depois, qualquer dia. Quantos CDs você já vendeu? Dois, que eu saiba dois. A minha mãe e a minha filha. Qual que é a agenda do Rafael Vanucci? Amanhã eu vou estar na sua casa. Depois amanhã ela é da sua mãe. Quarta ela é da sua irmã. Tá boa. Convida minha mãe pra vir aqui e traz ele. Convida minha mãe pra vir aqui e traz ele. Vai sair porrada fácil no primeiro bloco. O cara já quer promover a família. Basta ele, agora quer fazer a mãe. Já acabou a carreira da sua mãe. Eu recebi aqui da produção, do programa Pânico, a agenda da semana. Olha o que ele vai fazer, cara. Olha, só tem três coisas na agenda dele. Acontecerá uma Blitz, Rafael irá até a sua casa. Se tiver o Guaraná Dolly, você ganhará prêmios. A Blitz vai ser junto com o Guerreiro da TV Gazeta. Não fala assim do Guerreiro, meu amigo. Você foi pedir emprego pra ele. E se não fosse nós aqui, você ia estar fazendo com a mama brusqueira. Olha a Katia. E mais uma vez, aqueles ouvintes meia boca de sempre. Agora temos pergunta para o entrevistado. Ah, mas não tem pergunta pra fazer. Tem pouca coisa na vida do cara que ninguém tem pergunta pra fazer. Alô? Não tem nada pra falar não. Então morra, vai. A audiência tá boa com o Rafael Vanucci. Todo mundo querendo fazer pergunta. Alô? Alô, jovem pão? Alô? Agora desligaram na cara. Tá vendo só? Tá vendo? Beleza, Vanucci? Beleza, irmão? Alô? Beleza, eu só quero dizer pra você mandar esse vídeo. E parece que desde pequeno ele faz de tudo para parecer. Eu fui bebê Johnson, passava pelado e tal. Desde moleque eu já tinha essa coisa de mostrar o corpo, né? Ganhou o prêmio aqui, jiboia de ovo. Ganhou, ganhou. Foi a Photoshop lá? Foi, Photoshop aumentou bastante. A revista, na minha edição, ela saiu, ela mudou o nome da... Não foi G Magazine, foi GG Magazine. Você viu, Sabrina? Não vi. Não perdeu nada também. Eu recebo porque eu sou um profissional. Eu repassei. Vejo o que tá rindo da minha cara aqui, mas ele ia sair de curvo na G Magazine. E depois daquela lavada de 3 a 1, 3 a 1, a galera do Pânico ligou para nossos irmãos argentinos. O melhor de ganhar da Argentina... Encheu a Argentina. Exatamente. Quem está abrando, por favor? Ezequiel. Ezequiel, eu estou abrindo da Brasil, tudo bem? Não, tudo mal. Tudo mal. Viste, eu jogo ontem. Brasil, Argentina. Tomaste 3 nabitos. Boludo. Trolo. Trolo, boludo. É, argentino. Super argentino. Ele está triste, ele está infada. Vamos ver, vamos ver, outro argentino aqui. Si, buenos dias, quem está abrando? Vigilante, vigilancia, seguridad. Seguridad, tudo bem? Seguridad. Eu estou abrando de Brasil. Super argentino. Argentino, você vê? Don't cry for me. Estou abrando de Brasil. Ah, sim. Onde está Maradona agora? Boludo. Maricón. Maricón. Super argentino. Viste o jogo de Brasil e Argentina, ontem na noite. E cinco. Si, está triste. Bueno, escuchenme, que es lo que necesita porque estoy dando de comer a los chicos. Tres nabos, cuánto es bom? Un nabo, dos nabos o tres nabos? Y cuatro. Diz lego. Hola. Sí, buenos dias. Pero una encuesta de radio, ¿el nombre del señor? No, pero en este momento me estaba haciendo para el trabajo. ¿Qué trabajo? Trabajo. Así se hizo los juegos de Brasil e Argentina, trabajo. Bueno, no importa, no importa. No importa. Tres a cero. Super emboludo. Maricón. Maricón. Caracol. Anda la concha a tu madre. Super argentino. Viva Brasil. Chico, mi amor. Viva. Esta é a semana em pânico na Jovem Pan, segunda a sexta do meio dia às duas. E é o seguinte, já que esta semana o Brasil empiou 3 a 1 na Argentina, a Hora da Morte especial com os argentinos. Com vocês, a Hora da Morte. A Morte. A Morte. A Morte. A Morte. A Morte. A Morte. Brasil. Aplausos Não se preocupe Ai, caralho! Ai, caralho! Pai, calma aí. Não fala, Tchê. Ah, paixão, vai tomar a... Vou ficar parado. Não fala você. O negócio não é pra cá. 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 Muito bem. Daqui a pouquinho tem o jogo do Brasil. Palpite para o Brasil e Chile. Silvio Santos. É o palpite... Brasil e Chile. Brasil e Chile. O placar. O placar é... O Brasil vai 3x1 para o Brasil de novo. 3x1 para o Brasil. 3x1. Está animado. Maradona. Palpite de Maradona. 10 horas hoje, né? 10 e pouquinho. 10 e pouco tem jogo do Brasil. Maradona. Palpite. Brasil e Chile. 2 Brasil 0 Pelé, Edson Eu acho que 2 a 0 Ronaldo A morte, sai daí morte Eu acho que vai ser 2 a 0 pro Brasil Eu vou tentar sofrer mais pênaltis Vou contar bastante piada de argentino no campo Ai, ai, ai Você tá bem, Zé Graça, viu? Eles tão dizendo que eu tô muito gordo Eu como bastante, sabe? Eu já namorei com a Susana Werner Já namorei com a Vivi, então eu não comendo muito Tá comendo bastante, né? Tá comendo bastante Você pode mostrar o olho, Pelé, que você virou? Ele tirou o tampão Mas foi esse? Ele mostrou o tampão pra mim lá atrás Ele é simpático, né? Olha, realmente É o Amaral É o Amaral Não é o Pelé É o Amaral Ai, Emílio, esse é o Pelé, olha a cara dele, a cara do Pelé É o Pelé, é o Amaral Esse Amaral é parecido Ai, que palhaçada, viu? Vou contar uma coisa pra... É o Robinho É o pai do Robinho Esse programa tá virando uma palhaçada Ai, ai, que coisa Muito bem, vamos fazer aquele momento agora, nessa programação? Momento muito sério Agora não Não, é o momento de emoção Essa semana vai estrear o filme do Cazuza É verdade E, se não me engano, na terça-feira já vai ter uma pré-estreia Vai entrar em grande circuito E nesse momento não poderíamos deixar de fazer uma homenagem O que foi, Maradona? O que foi, Maradona? Você tá... Não devia ficar zoando aqui no Brasil, não Tá muito folgado Tá coçando o nariz Tá coçando o nariz Então, atenção Ele gosta daquela música da Ivete Aliás, esse filme todo mundo deve assistir Porque, além de tudo Além de ser um filme bacana Uma parte da renda vai ser revertida pra... Pra... Viva Cazuza Certo? Então, agora Com vocês Ele está aqui Por favor, Ronaldinho Não sei que você Isso aí se perca é um momento de emoção Por favor Vem cá aqui atrás do Edson Senhoras e senhores Com vocês, aqui, ao vivo Cazuza Cantando Para esse programa Ai, Cazuza Viado Pra que mentir Fingir que perdoa Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar Terceiras intenções Sabada Desperdizando meu mel Desperdizando meu mel Responda nunca Desperdizando meu mel Prendi o amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Música Ele gosta, né? Obrigado Eu preciso, tá bom? Tudo bem com você? Tudo bom com você Vida louca, vida Tá bom, tá bom Muito linda, seu homenagem Muito bem, esse programa está uma verdadeira palhaçada É verdade Está se transformando numa verdade Vocês gostaram do Cazuza? Obrigada Se chamam de ladrão, de biça, maconheiro Chega, peraí, calma É o seguinte, daqui a pouquinho Você vai ver Uma A ganhadora de um reality show Que perdeu todo o dinheiro E hoje está morando em condições precárias E hoje também Matéria sensacionalista Você vai se surpreender Com a história do homem que não tem cabeça É verdade É um cara que não tem cabeça Você vai acompanhar tudo aqui no programa Pânico E agora, os caras mudaram já o programa inteiro E eu não tenho a menor ideia do que nós vamos fazer Então eu vou dizer para vocês que nós vamos ver Carlos Caramujo Que foi atrás desta mulher que ganhou o primeiro programa de reality show Ganhou o No Limite E você vai ver essa matéria agora Presta atenção Repórter Carlos Caramujo E mais uma matéria Comovente Uma matéria Que vai emocionar O coração De muita gente Vamos relembrar Estas imagens Eu consegui Parabéns É a nossa vencedora Elaine Meados do ano 2000 Mais de 50 pontos de audiência O programa No Limite Alavancava a vida de Elaine Mello O mau uso do dinheiro E a má fé de empresários picaretas Acabaram com o conto de fadas Desta humilde cabeleireira Elaine Elaine Vencedora do primeiro reality show da TV Globo Trezentos mil reais que foram perdidos A fama Que também ficou para trás Onde está Elaine Elaine Do programa No Limite Vocês conhecem essa pessoa aqui? Conheço Onde que ela mora? Lá pro fundo Hã? Lá pro fundo Quem é vagabundo? Não Ela mora lá pro fundo A senhora conhece essa pessoa aqui? Por favor Oi Seu nome qual é? Fernanda Oi? Fernanda Amanda Você conhece essa pessoa aqui? É Fernanda, não Amanda Fernanda Você conhece essa pessoa aqui? Ela mora lá naquela viera ali É por aqui? É por aqui, profissão? Por aqui Aí está Pelé Edson Arantes Vascimento Por favor Pode sentar aí no banquinho Pera aí Pera Vai Senta aqui Muito bem Tudo bem Rolaldinho? Tudo bem Um prazer estar aqui Oi gente Tudo bem Quero os aplausos para Ronaldo Um fenômeno Tudo bem Tudo bem Prazer muito grande estar aqui no fone E aí Edson Tá feliz? Tá contente? Boa noite Feliz aqui O Edson tava contando fiada de argentino Pro Maradona O Edson tava contando fiada pro Maradona Fiada de argentino, né Edson? A gente tava contando pra ele Maradona Você sabe que aqui na Argentina tem muito prematuro? Não É porque nem as mães aguentam nove meses um argentino na barriga Ha 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 Ninguém riu O Damon riu Ha 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 Tem outra de argentino? Maradona Calma Calma, para de ficar brigando com a morte O Maradona é bravo demais Você sabe qual a grande semelhança entre um argentino humilde e um super homem? Não É que nenhum dos dois existe Ha 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 Você tá bem engraçadinho Ha 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 Você tá bem engraçadinho Rolabiano Tá gordo Tá, tá, tá Tá, tá Eu tô gordo Silvio Santos Pois é Esta história de que vocês estiveram assistindo o jogo Ai 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 Vocês invadiram a cabine da rede globo? Olha, você tá falando com o Silvio Santos Não deixaram eu entrar? Ai que bravo Oh, que bravo Falei, mas como é que eu não vou entrar no jogo Brasil assistido? Centro Eu entrei. Vamos ver. E vamos ver agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver então. Então a invasão de Silvio Santos e Vesco no Mineirão. Pode rodar. Pois é, jogo Brasil e Argentina. Muita animação aqui na porta, né Silvio? Exatamente Brasil. Argentina, eliminatória para a Copa de 2003. Ô Jacutiga. Sempre tem um gordo que ele mexeu o saco. Isso que é a fama. Vejam só. Quanto viado gritando. Qual que é a boa? A boa é sua irmã. Vamos tentar entrar, só que a gente não pode entrar. É só a Globo que pode entrar. Só a Globo, é verdade. Não, não, tira, tira. Tira a dentadura, senão a gente não vai entrar. Tudo bem? Opa, tudo bem? É do vídeo show da Rede Globo. Isso, a gente está com o pessoal da imprensa aqui. É do vídeo show. Tá certo? Valeu. Valeu. Obrigado, tá? Vem, 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 vem. Só a Globo está aqui. E o Pan. Você é um rapaz muito bonito. Não, eu sou uma moça. Você pode me emprestar sua peruca? Parece cabelo de Playmobil, sabe? Aquele que encaixa. Aquele que... É verdade, é verdade. Edinance. O Edinance. Belson Rubens. Ok, ok. Torival Caymmi. Gêzis Kahn. Gê, Gê, Gêzis Kahn. Eu arranquei o feijão. Samuel Rosa do Skank. Olha só quem saiu do banheiro agora. Eu adoro você. Tá fácil, fácil. É só chegar. Não, não, não. Aproveita, aproveita. Tá muito feliz. Tá muito feliz. Aproveitava, aproveitava. Sabe que na época que você namorava com o Marcos Mion, e eu era o Corvo, eu tinha a maior vontade de furar o olho do Marcos Mion. Quantos litros de uísque? Não uísque não, agora não. Ah! Ah, você usava o Marcos Mion pra aparecer, né? Hoje em dia o Marcos Mion, você me usava pra aparecer, eu. Olha os jogadores entrando. Eu não tô vendo, nem tô sentindo o jogador entrando. O Ronaldo é o mais feio da escalação, Silvio. Ele palita os dentes com o cadastro do sapato dele. Pouco me importa a escalação da seleção brasileira. Mestre Fioda. Walter Mercado. Gaspion. Changeman. Galinha. Batman. Mr. Pini. É o Freddy Krueger. Bozo. Teletubbies. E o Seu Madruga. Tem um alface no dente, olha lá. Por que que sempre em festa, sempre tem que ter um Big Brother pra encher o sapo? Como é caminhar com a carreira, às custas do ACM? Eu quero ir lá, quase liguei pra lá outro dia, garante ou não. A gente não quer que você não vá, não. Você se oferece muito, né? Vamos lá, Argentina, olha lá. Olha a mãozinha do trolo, olha lá. A gente vai entrar na torcida da Argentina, pra zoar os argentinos agora. E a gente vai tentar passar por ele, vai fingir que tá ao vivo. Sei lá, vamos ver se a gente consegue. Ok, Fátima Bernardes, nós estamos aqui no jogo do Brasil e Argentina, muita gente chegando. Estamos ao vivo aqui. Como é que vai ser a confissão do jogo? Não sei, meu amigo. Tô trabalhando. Só lembrando que nós não estamos com segurança, né? Ó, Argentina, Argentina ali, ó. Tem que fingir que torce pra Argentina, senão apoia. Argentina! 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 Vocês vão tomar de quatro. Argentina! Argentina! Você sabia que o Maradona, quando morrer, ele vai ser cremado pra ficar só o pó? Ó, 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 Maradona é só o pó! Eu te vejo lá na Parada Gay, viu? Você conhece o Pau Brasil? Com muito orgulho, ele é viado. Você sabe como é que o argentino tira a camisinha? Não, não sei não. Dá um passo pra frente. Você sabe por que que na Argentina não tem terremoto? Não. Porque nem a terra engole eles. Você sabe por que que todo viado argentino tem a memória fraca? Não, não. Já esqueceu? O significado do jogo Brasil-Argentina. Dá uma olhada, ó. Sabe qual que é o animal que gosta de dançar música argentina? É o orangotango. O que é que você joga pro argentino quando ele tá se afogando? O resto da família dele. Você tem cara que gosta do jogo duro. 41, faltas em 45 minutos. Você tá muito exaltada, tá? Luiz Caldas. Você dança tango e ele atocha tanga. A gente não adora isso, né? Fica se esfregando em homem, né? Vamos provar para o Brasil que o argentino é titular. Seu namorado é em Rio de Janeiro. Seu namorado tá na Argentina. Veja, veja, veja. Brasil! Brasil! Silvio Santos narrando o jogo. Fez o lançamento na porta direita, vai correndo na lateral direita, vai pegando pra cá, mexeu pra cá, passou pela argentina. Vai chegando com perigo na grande área. Vai tentar o lançamento, chutou, meteu na palestina do Brasil. A torcida se desespera, Vesco. O seu comentário. Olha, Silvio. Obrigado, Silvio. Obrigado, obrigado, Vesco. Pois é, falta perigosa. Agora é com você, Márcio Canuto. Narra você agora a jogada da argentina. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. O Brasil vai pro lado, vai pra direita. Brasil esquerda, 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 esquerda. Vai Carlos Mene, com a bola, vai chegando com perigo. Pô com atrás, tá lá dentro da rua. Pegou Che Guevara, vai chegando. Silvio, não é por nada não. Mas o Ronaldinho tá meio gordo, cara. Olha o gordão, olha o gordo. É pênalti para o Brasil. Vamos torcer pro Brasil e errar o pênalti. Vai lá, vai cobrar. Ah, vai. Não valeu, não valeu, não valeu. O juiz mandou voltar. É uma curva nossa. A gente vai apanhar aqui, os caras estão... Eu vou torcer pra gente. Eu também vou torcer pra gente. Eu também vou torcer pra gente. Ela não vai até o Brasil. Aleluia! Aleluia! Rolá, olá, 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 olá! Rolá, olá, olá! Rolá! Rolá, olá, olá! O que é isso? É, está lá no campo, Márcio Canuto. É, a ápice do Atlético. Márcio Canuto, tá? Márcio Canuto. A lua é loucura, a tragédia brasileira. Outro mundo, um beijo, tomar um copio de cerveja na cabeça. A lua é loucura, a lua é loucura. Depois de muita latada na cabeça, muito banho de uísque, a gente conseguiu uma entrada pelos fundos aqui no vestiário. E nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim. Tá me encoxando. Galvão Bueno tá ali. Galvão Bueno. Mais um bonequinho, nariguto, igual o Galvão. Galvão, filma, nós. Você se inspirou no Luciano Huck, pra fazer o seu nariz? Realmente, eu dei o meu pior pedido. Galvão Bueno, um abraço pra você, viu, Galvão? Tá bem gordo, Galvão, né? Ele é o Arnaldo César Coelho. Eu te dou uma cenoura, fala comigo. Olha, primeira dama. Tem que puxar o zaga. Não interessa se ela é coroa, panela velha. É a que faz comigo. O que você achou do jogo? Você gostou? Eu não vi do jogo. Ah, é? Eu tava com a moça ali. Você veio fazer o que aqui? Eu vi só, acho que encheu o saco. Parece com um gavião, Galvão. Galvão. Gavião Bueno. Alegria total com o resultado do jogo. Calpezinho de tantos anos. Vive uma rotina normal. Pai, mãe e o filho sem cabeça convivem tranquilamente, aceitando de maneira digna o que o destino proporcionou. Eu não vejo problema nenhum nele. O único problema é não ter cabeça, mas isso aí é uma coisa que eu acho natural. Quanta gente que você vê por aí que tem cabeça e não tem juízo, né? Bom, o Nando é um filho, assim, muito carinhoso. Ele é do coração. Foi, assim, uma fase muito difícil quando eu tive ele, de 15 para 16 anos, né? Não recomendaria de jeito nenhum que tivesse uma criança nas circunstâncias que eu tive. A gente sabe quando ele tá alegre, que ele fica mexendo o ombro pra cima, sabe quando ele tá triste, que ele fica com o ombro caído, assim. A vida na escola dele é boa, só que ele volta muitas vezes chateado, assim, pelos apelidos que os colegas colocam nele, né? Assim, pelo fato dele não ter cabeça, né? Ah, tem gente que chama ele de bacalhau. Eu acho terrível isso. Fernando enfrenta o preconceito nas ruas. Mesmo assim, sai em busca do seu sustento e uma forma de ajudar sua família, vendendo banana e pipoca doce na beira da rodovia Piaçaguera-Guarujá. Realmente, o mundo não está preparado para ele. As dificuldades estão em todas as partes. Todo mundo fica discriminando simplesmente por um defeito mínimo. Não tem cabeça, só isso. Fernando, o seu caso trata-se de uma displasia de... Doutor Alberto Bittencourt, neurocirurgião da Universidade Paulista de Medicina, nos apresenta importantes detalhes deste caso. É, na verdade, o caso do Fernando, ele é bastante atípico no meio da medicina, porque trata-se de uma displasia do crânio que se dá com grande quantidade de dióxido de enxufre no sangue da mãe no processo de gestação. Cabeça, nós sabemos que é um alvo regenerativo. Como você dorme? Devido às suas limitações, Fernando somente se comunica através da escrita. Você está terminantemente proibido de usar o travesseiro. O travesseiro, no seu caso, não é bom, porque ele força a sua coluna, imaginando que você teria o apoio da cabeça, que não é o seu caso, você não tem. Você está fazendo atualmente um tratamento com o psicólogo? A maior dificuldade que nós entendemos era a parte da família para poder estar passando e transmitindo essa convivência normal com o paciente. E ele me ajuda hoje na pesca. O Nando, quando ele começa a fazer arte, ele vem e mexe nos barcos, empurra os barcos, vira os barcos. Ele é terrível nessa parte. Na pesca, pai e filho encontram o refúgio ideal para esquecer as dificuldades do dia a dia. Ele joga futebol, joga futebol. Aliás, ele é o artilheiro da equipe. Faz gols de ombro, né? Ele é especialista em fazer gols de ombro. O batão hoje, ela descarrega no ar mais de 4 mil toneladas por mês do dióxido de enxofre, que é uma substância altamente tóxica para o organismo. Nós comparamos o caso do Fernando a casos que aconteceram em Chernobyl por volta dos anos 80, 90, devido à alta contaminação pelo urânio. A regeneração tem a ver com a qualidade de vida do paciente. Vai depender de como ele vai levar a vida dele. Nós indicamos fisioterapia com os ombrinhos para forçar os ombros a se abrirem o canal onde vai se nascer a cabeça novamente e também evitar ao máximo dormir com o travesseiro. O que está sendo feito hoje no mundo é um estudo para clonagem de cabeças para poder gerar órgãos para repor essas pessoas que não têm cabeça. A cultura hoje do país, com relação à doação de órgãos, hoje ninguém, a população não está disposta a doar a sua cabeça em caso de reposição para passar para um paciente como o Fernando. Um filho criado com muito amor, feito com muito amor, criado com muito amor, e eu sei que ele vai me dar muita satisfação. E o Nando é nossa vida. Não tenho o que falar. O Nando é uma coisa especial para a gente mesmo. Fernando, o que você precisa agora para ser feliz? Mesmo com a análise de especialistas conceituados, este é um caso que ainda intriga a comunidade médica e a sociedade. Preconceito? Descaso das autoridades? Ou simplesmente mais um caso real? Aliás, gostaríamos de agradecer a Celso Freitas, do Domingo Espetacular, que nos dá essas brilhantes pautas. Muito obrigado a vocês. Mas, querido Maradona, eu estou aqui no chatroom, aliás, vou mandar um abraço aqui para o DJ Vesgo, William de Martinópolis, tem um monte de gente aqui no chatroom, e todo mundo aqui, já que a sua presença aqui é importante, todo mundo pediu para ver aquela matéria do Maradona quando ele estava... Quase que eu fui para o saco. Quase que você foi para o saco. E Gil Gomes fez... Foi, verdade. Vocês se lembram disso? Foi dolorido. Você se lembra, Maradona? Poxa, você acha que eu estou louco? Mas se o Maradona morrer, ele pode doar a cabeça dele para o cara. Aham, aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. É verdade. Coitado do menino, pô. É aqui o papo. É aqui o papo. O meu prazer. Deus me lê. Agora é risco de vida. Eu precibo. Então você vai ver agora... A casca de Maradona, quando Maradona quase foi para o saco. Quase pereci. Quase pereci. Estava no hospital. Então vamos ver agora Gil Gomes. Maradona. Estamos aqui em Buenos Aires, capital da Argentina. Onde está para acontecer uma tragédia. Uma tragédia. O que será que vai acontecer? Dom Diego Armando Maradona. Esse mito. Esse craque. Esse herói argentino está para morrer. Será? Será que ele vai morrer? Será? Estamos na frente do hospital. Onde ele está internado. E vamos ver. Exclusividade. É. Exclusividade, sabia? Como está o estado de saúde de Maradona? Temos aqui vários torcedores, muitas pessoas no local em frente ao hospital, fazendo vigília, rezando pelo pobre coitado do Maradona. Por que está tão triste? Maradona. Você acha que ele vai morrer? Não, eu não quero que morra, virgencita. Ajuda ele. Eu não estou entendendo o que você está falando. Virgencita. Pobrecito Maradona. Você está triste por ele? Ele está quase morrendo? Não, não fica triste não, amigo. Tadinho do argentino. Tadinho dele. Os brasileiros estão tão tristes com o estado de saúde de Maradona. Eu vou ver como está o estado dele e te falo, eu te falo, tá bom? Graças, graças. Não fique triste. Vamos lá ver como está Maradona. Esse cara aqui. Este ídolo argentino. Será que ele vai morrer? Vamos lá. Estamos na Recipes. Não pode falar alto, tem que falar baixo. Pois estamos no hospital. Maradona está internado. Viz o hospital. Onde está Dom Diego Armando Maradona? Vamos pedir autorização para poder aposentar. O seu leito será. É o seu leito de morte. Vamos perguntar aqui. Ué, parece que eu te conheço de algum lugar, não? Não, não, a mim não. Aqui está Dom Diego Armando Maradona, nesse hospital. Sim, senhor, aqui está. Será que podemos entrar agora para vê-lo na UTI? Não, senhor, está proibido a entrada. Por quê? Como? Como? Não pode falar alto, tem que falar baixo. Por que você não vai me autorizar? Sou Gil do Pânico na TV. Chico Gomes, do Brasil. Exatamente, Pânico na TV. Está bem, então, por favor, no quarto doze. Quarto doze. O leito de morte. O leito de morte de Dom Diego Armando Maradona. Vamos ver. Vem comigo. Estamos no momento decisivo. Maradona Maradona. Maradona Maradona. A matéria. Ele está aqui, nesta UTI. A dona Odinese aí, da Ruin Odinese ainda, Maradona pode morrer. Maradona está aqui na UTI, deste hospital em Buenos Aires. Maradona está só o pó, está só o pó, Maradona. Doutor, como está o estado de saúde de Dom Diego Maradona? Está entre a vida e a morte. Está entre a vida e a morte. Você está bem, Maradona? Eu sou melhor que Pelé. Maradona? Você está bem, Maradona? Eu sou melhor que Pelé. A gente quer a vida de Maradona aqui. O Brasil quer que o Maradona sobreviva. Ele está entre a vida e a morte, Maradona. Será que ele vai sobreviver? Isso aqui é o quê? Respirador artificial. Ah, é o respirador artificial de Maradona. Tadinho de Maradona, meu Deus. Ele está entre a vida e a morte, Maradona. A vida de Maradona está assim, olha. Pula respiração artificial. O Brasil, o Brasil não quer que Maradona morra. Maradona, você ainda consegue falar alguma coisa, Maradona? Maradona, eu estou falando com você. Eu estou muito mal. Você está me ouvindo, Maradona? Porque sim, porque não. Você está ouvindo o que eu estou falando, Maradona? Qual é o estado de Maradona nesse exato momento? A vida dele está por um fio. O quê? A vida de Maradona está por um fio? Sim, senhor. A vida dele está por um fio. Por favor, pode tomar conta dele um minuto que já volvo. Ah, eu vou tomar conta dele muito bem. Maradona! O Brasil está muito solidário a você, viu, Maradona? Tadinho, ele está morrendo. Maradona! E a vida dele está por um fio. Por um fio? Qual é o fio que está? Esse fio... Peraí. A sua vida está aqui, agora. O que está acontecendo, Maradona? Meu Deus, ele está morrendo. Cenas fortes. Tire as crianças da sala. Ele está estribuchando. Como é que está a audiência? Está aumentando. Está aumentando a audiência. Maradona está morrendo, meu Deus. Que tristeza. Que tragédia. Tragédia, ao vivo. Maradona está morrendo. Morreu. Meu Deus. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. A audiência, como é que está? Meu Deus, está boa. Olha quem está aqui. Ronaldinho. Pelé, o rei, está aqui também. Ele morreu. Ele morreu. O Brasil. Ele morreu. Maradona morreu. O que é isso? Ele morreu. Nossa, morreu. Maradona morreu. É o Pânico na TV. Para você, ele todo o Brasil. Muito obrigado pela sua grande audiência. E amanhã o Pânico está na Jovem Pan. Meio dia, as duas. Amanhã já estamos lá. Nós somos os caras que mais trabalham e que menos ganham nesse país. Verdade ou mentira, Maradona? É verdade. É o seguinte. Agora vamos ao final do filme. Boa, boa, boa. E como já é uma tradição, vou pedir para que mulher samambaia aproxime. Por favor, mulher samambaia. Vem segurar a bagaça. Segura a caixinha do filme, mulher samambaia. Primeiro, o filme do sistema brasileiro de televisão, que é o 10 coisas que eu odeio em você. Ah, beleza. Esse primeiro, Samambuca, o de lá. O de lá. Isso. Muito bem. Filma besteira gigantesca. Hoje à noite. Às 10 da noite, no SBT. Muito bem. Depois de alguma dificuldade, o bonitinho, ele consegue ficar com a gata da escola. Ele se esforça um pouco, tal coisa, e consegue ficar. Mas o detalhe importante é o seguinte. Ele pagou um cara para pegar a irmã dela, para dar um gás. Esse cara também se apaixona pela irmã e tudo acaba lindamente, todo mundo apaixonado. Muito bem. Esse é o final do SBT, hoje mesmo, você deve ficar aqui na RedeTV e assistir Bola na Rede. Opa. Hoje, aqui está Neto, uma salva de palmas para você. Ô, Neto. Ô, Neto, ali, ó. Fala, Netão. Resultado do Brasil hoje. 4 a 0 para o Chile. É, 4 a 0 para o Chile. Esse é um... Muito bom. Léo Jaime também aqui está. Ô, que beleza, hein. Já vim cantar aqui, né, Léo? Só gente importante, viu? Ô, Marmalvia. Ô, a Léo Jaime aqui também. Daqui a pouquinho com o Avalone. Agora... Eita, nunca só. É magrão. Agora vamos ao final do filme de amanhã da Rede Globo. Isso, isso é uma porcaria. Agora tem que virar, Samambuco. É, vira a caixinha, Samambuco. O Brasil inteiro perde. Dá uma volta. Ah, ô. Não, peraí. É a caixa. Vira a caixa. Vira só você. A caixa você deixa aqui. A sua caixa. E você vira... Isso. A sua e a da... Vira a caixa. Vira, Samambuco. Não, segura o filme nas costas. Segura o filme aqui. Aê, Samambuco. Agora sim, pô. Muito bem. Esse filme é uma beleza, viu? Após um salto bem sucedido... Sucedido é ótimo, né? Sucedido em grupo de paraquedas. O agente federal, ele se identifica pro cara no ar. Fala, você tá preso. Que é o bandidão. O que que o bandidão espertamente faz pra se livrar do policial? Arranca o paraquedas. Que é um gênio, né? E se esborracha no chão. E acaba o filme, né? Que ótimo. Beleza. E tem tonto que ainda fica assistindo ainda. Muito bem. Acaba o jornal. Cara, tem uma cara de bundão, cara. Quem vai se apresentar para regar a mulher samambaia agora? Você que manda, hein? Eu. O Neto. O Neto. Um salto de pausas para Antônio Guerreiro ali, ó. Para a mulher de gaveta. Por favor, Guerreiro. Igualzinho. Antônio Guerreiro. Tá magro. Cortou o cabelo. Olha, o Guerreiro engordou seis a roupa, velho. Você vai regar a mulher samambaia. E vamos chamar agora esta banda. Que é um grande sucesso com vocês. Tocando aqui um forró. Boa. Rasta, por favor. Não passa na frente, ó. Vai lá, Guerreiro. Sai da frente, Magrão. Ô, Lobo, sai daí. Vai lá. Vai, vai, Mamute. Vai. Com vocês agora, arrasta a pele. Aí está. Se bora. Vai lá, ó. Ouvei, ouvei. Se bora. A vez, eu te amou demais. A vez, eu te amou demais. A vez, eu te amou demais. Já estamos a meia hora atrás da Elaine, estamos aqui nesse labirinto de casas, casas humildes, por sinal, e é onde nós vamos encontrar essa nova vida, essa nova fase da Elaine, vencedora do No Limite. Vamos entrar aqui, vamos ver se alguém sabe onde está a Elaine. Vem cá, câmera. A gente está querendo saber onde está essa pessoa aqui. Não sei, quem é? Não sei. Ela mora aqui? Fala que ela mora aqui. Não mora aqui. Informações desencontradas em relação à Elaine. Será que nós vamos encontrar a Elaine aqui? Parece que não tem ninguém aqui nessa casa. Vamos continuar aqui. Você conhece essa pessoa aqui? Eu conheço? Não. Elaine, sempre risonha, sempre sorridente, até mesmo nas fases mais difíceis da sua vida. Olá, minha senhora, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Dalva. Dona Nalva, tudo bom? Estou bem, graças a Deus. Eu gostaria de saber se a senhora conhece essa pessoa, se ela realmente mora aqui, nesse bairro, neste lugar. Acho que é uma que eu vi ali no portão, acho que sim. Onde que é? Ali no portão ali, ó. Porcão? É. Pela foto? Se ela veio de moto? Não, pela foto. Quantos anos você acha que ela tem? Ah, mais ou menos uns... uns 45, 50, no máximo. 60? Mais ou menos. Tudo indica que nós já estamos chegando aqui na casa da Elaine. Olha aqui, mais um indicativo de que pode ser ela. Provavelmente, ela deve estar vendendo essa casa aqui, para conseguir mais um trocado, além dos 300 mil que ela já havia perdido. Roupas aqui denunciam presença de crianças também. Vamos aqui. Elaine? Elaine? Oi, Elaine. Como vai, Elaine? Tudo bem? Oi, e você? Foi uma procura árdua, foi uma procura difícil, mas nós localizamos. Olha só, quem está aqui, gente? Elaine sempre risonha, né? Sempre feliz da vida, né? Claro. Mesmo morando em condições humildes, vamos dizer assim. Claro, por que não? Hã? Claro, por que não? O que que representou a fama para você, Elaine? Ah, você sobe que nem um foguete e cai que nem um palito apagado. Você agora está vendendo gado, é isso? E quem enche a laje aqui para você? É nós mesmo. Hã? Nós mesmo. E lá em cima vocês estão construindo ainda? Estão, tem que esperar o dinheiro entrar, né, para construir. O que é? Tem que esperar o dinheiro entrar para construir. Para destruir. Vocês estão vendo só a condição aqui da Elaine. A fama acaba sendo até uma coisa repentina. E o dinheiro também tem uma hora que acaba, né? Acabou. Acaba, sim. Que mensagem que o senhor dá? Nem sei, né? Sei não. Oi? Sei não, eu. Daqui a pouquinho a gente vai sair com a Elaine nas ruas para fazer um teste de popularidade. Ok, Elaine? Combinado ou não? Combinado, certíssimo. Vamos lá. Vamos ver se ainda me conhecem, né? O seu nome? Delício. Oi? Delício. Vinícius? Delícios. Quem é essa pessoa? Essa pessoa... Não sei responder você. É uma gordinha muito charmosa. Eu já vi ela, assim, no começo. Hã? Já vi, assim, pela televisão. Acho que já vi. Qual é o nome dela? Hã? O nome dela. O homem dela está em casa. O homem dela, o nome dela. Parece ser a Silva Popo Rick. Parece ser a Silva Popo Rick. Mas a Silva, ela acha que ela tem umas duas arrobas a mais. Ah, não sei o nome dela, mas eu conheço. Acho que é da RedeTV, não é? Quem é? Da RedeTV. Elaine, Eliana. É um negócio desse aí. Você conhece essa pessoa aqui? Conheço. Quem é? É Elaine, do Big Brother. Acho que é dois. Não, do Big Brother é um, não é? Do um. Do Big Brother é dois. Foi do um. É um ou é dois? Do um. É do um. Elaine, não é? Oh, essa conhece. Eu estava confusa. Eu falei, não, eu estava aqui. Ou é do Big Brother ou é do limite. Sabia que ela aqui já ganhou 300 mil reais? Aqui, olha. Aqui, olha. Não, ela aqui. Não é ela. É ela. Dinheiro, quando você ganha suado, bicho. Você... Usado como? Suado. Não é usado, suado. Você ganha... É difícil você gastar sem a reveria. Dinheiro realmente traz felicidade. Verdade. Nem tudo é dinheiro. A felicidade está dentro das pessoas. O programa Pânico, sensibilizado com a precária situação de Elaine, preparou uma pequena e singela surpresa. Ela está chegando. Momento inédito na televisão brasileira. Vamos tirar aqui a venda dela. Que prêmio? É um prêmio bom? Você acaba de ganhar 10 minutos de academia. Aê! Claro que o Pânico na TV não poderia deixar também de fora, mais um prêmio para Elaine. A ficha de inscrição para o Big Brother Brasil 5. Repórter Carlos Caramujo, diretamente para o programa Pânico na TV. Aí a história de Elaine, ela que ganhou o primeiro reality show, parece que foi em 2000. Foi em 2000? Eu acho que foi, né? Quando foi? 2000? 2000, Cazuza. Sim. Muito bem. É o seguinte, fala Pelé. Tudo bem? Você tem que ir para a missa, é verdade? É verdade, é verdade. Você tem que ir para a festa de São Vitor mais? Agora, né? Não, agora você não vai porque quem manda somos nós. Você vai? Então, tem que ir para o Pelé. O Pelé tem que ir para a missa. Missa, agora? Você quer ir agora? Não, você quer ir para a missa. Você tem que ir para a missa mesmo? É verdade, eu apresento lá a festa de São Vitor. É mesmo, Pelé? É uma festa italiana. Atirando um bico, Pelé. Ali no, é, ali no Zona Serialista, na Folinhana Amar. Você é o quê? Você apresenta a missa? Eu sou o locutor da festa. É o locutor da missa? Entende? Não, da festa. Então, agora, mais uma da fama que nós sabemos. Pelé apresenta a missa de São Vitor, na Zona Serialista. Onde é? Exatamente, ali no Parque Dão Pedro. Parque Dão Pedro. Então, por favor, Pelé. Uma salva de palmas para Pelé. O Pelé tem que apresentar. É o locutor da missa. Eu tenho que ir embora. Você também tem que jogar? Eu tenho que ir embora. Ah, o Ronaldinho daqui a pouquinho. É uma salva de palmas para Pelé. Eu tenho que ir embora porque eu vou jogar. Eu gosto muito de uma partida. Eu também vou então. Então, eu vou enfrentar a partida. Não, você fica aí. Vamos, Maradona. Fica aí. Tchau. Você fica aí. Eu vou, para todo mundo ir embora. Caiu. Bola, você... Reginaldo Ross. Você não sabe o que é. Você é Reginaldo, você é Maradona, você é Tim Maia. Parece uma ovelha de cabelo preto. É o Tim Maia também. Bola é parecido com o Maradona. Reginaldo Ross. Igual. Mesmo sem peruca. É. O cabelo está parecido com o teu bonezinho também. Seu boneco está lindo. Vamos lá. Seu boneco está sensacional. Ah, beleza. Vamos falar sério agora. Você sabe que Cubatão, foi a cidade que teve um dos maiores índices de poluição do mundo. Verdade. Isso nos anos 70. É. Hoje em dia, muita coisa melhorou lá. E você sabe que nós temos um caso que somente o programa Pânico na TV teve acesso. Graças ao nosso diretor, Ricardo de Barros, que esteve lá esta semana com toda a equipe de produção. É uma matéria impressionante. Você que está em casa agora nunca viu algo assim. É a história de um cara que nasceu sem cabeça. E o incrível, ele sobreviveu. Você já viu um negócio desse? Nunca vi. Ele se adaptou ao meio, né? Exatamente. Adaptação. É, a doutora falou. Charles Dorff. Evolução, é. A evolução. Mas tem que ter outros casos em Cubatão por causa da poluição. Eu não sei se tem. Eu sei que esse caso, existem alguns casos internos. Mas eu já vi gente sem mão, gente sem perna. É. É. A cabeça eu nunca vi. Sem mão é maneta. Sem mão é maneta. E sem punho. Sem punho. Sem punho não existe. Então agora, presta atenção que é sério. Isso não é palhaçada. Vocês vão ver com exclusividade aqui no Pânico na TV a história do homem sem cabeça. Por favor. Cubatão, litoral de São Paulo. Há exatos 22 anos, os altos índices de poluição desta cidade proporcionaram um intrigante caso para a medicina brasileira. Eu trabalhei aqui numa siderúrgica, né, nos fornos. E naquela época lá era uma poluição danada, sabe? A família Fonseca. O meu pobre coração, há tempos não tu nem faz. Com saudade dos teus beijos, amor, onde tu estás? Só no sonho eu posso ver. O acervo não se desfaz. Tô amarrado por inteiro. Tô amarrado por inteiro. Acredito no destino e na cor da primavera. E me lembro o cheiro do nosso amor. No inverno sim conflito. Com o autónomo quem dera. No verão não vou morrer de amor. Pode ver, não pode não pensar. Até o primeiro o mundo virá. Porque eu não desisto de ter seu amor. Pode chover, pode relapejar. Até a tremer, o mundo virá. Porque eu não desisto de ter seu amor. Talvez seja mais demais. Dentro do meu pobre coração. Há tempos não tu nem faz. Com saudade dos teus beijos, amor, onde tu estás? Só no sonho eu posso ver. O acervo não se desfaz. Tô amarrado por inteiro. Acredito no destino e na cor da primavera. Que me lembro o cheiro do nosso amor. No inverno sim conflito. No autónomo quem dera. No verão não vou morrer de amor. Pode chover, pode relapejar. Até o primeiro o mundo virá. Eu não desisto de ter seu amor. Pode chover, pode relapejar. Até o primeiro o mundo virá. Eu não desisto de ter seu amor. Pode chover, pode relapejar. Até o primeiro o mundo virá. Eu não desisto de ter seu amor. Não pode chover, não pode relapejar. Até o primeiro o mundo virá. Eu não desisto de ter seu amor. É o Rastapé. É o Rastapé. Uma salva de palmas. Boa noite, galera. Muito obrigado, Rastapé. Para deixar o telefone. Muito obrigado. Para os clientes, para as mulheres. Cede novo, galera. Cede novo, Rastapé. Pode relampejar já em todas as lojas. Telefone para contato. Novo telefone também, 69557400. Repetindo, 69557400. São Paulo, galera. Eu posso também falar do nosso site. Para a galera que conhece mais sobre a banda. www.rastapé.com.br Valeu, galera. Valeu, Tocan. Obrigado, rapaziada do Rastapé. Minha querida mulher chamambaia, Você sabe que o telespectador tem o péssimo hábito de mudar de canal Enquanto nós vamos para o break Eu gostaria que você prometesse algo Para esse maldito telespectador que muda o canal O que você pode dar para o telespectador no próximo vlog? Para segurar a audiência Vamos ficar... Alguma coisa vai acontecer, certo, Samambaia? Alguma coisa vai acontecer. Então daqui a pouquinho a gente vota. Não sai daqui não. Esse é o programa Pânico na TV, queridos telespectadores Eu estou ao lado de Mulher Samambaia E agora eu vou pleitear para que todos os domingos ela fique aqui Bonitinha ao meu lado Por favor, Mulher Samambaia Qual será a nossa próxima atração? E agora com vocês, os melhores momentos da morte E agora com vocês, os melhores momentos da morte Eu vou pleitear para que todos os domingos ela fique aqui Ae, semana que vem tem mais a hora da morte aqui E a semana que vem o programa é Dia dos Namorados já a semana que vem? Dia dos Namorados é a semana que vem E agora minha querida Mulher Samambaia As palavras... Você do alto da sua gostosura Ao que, rapaz? Tá com inveja Qual será a próxima atração deste humilde programa? Agora, as palavras sábias do mestre Fioda Ok, minha querida, pequeníssima Samambaia Boa mensagem para você então Nunca deixe transparecer o seu magnetismo pessoal Você pode levar ferro Olha, é o seguinte Toda semana o Chantilly, não sei se vocês conhecem Mas Chantilly é um empresário artista Ele é um empresário artista Ele liga para cá, para o Jota Quest vir cantar aqui A gente deixa este final de programa Ele que nos enche o saco, flauzindo o Jota Quest para cantar Então agora, para encerrar o programa Pânico de hoje A última atração com vocês Um minuto de Jota Quest Ao vivo aqui no Pânico Aí está, flauzindo Rogério Palsino, Jota Quest Aqui no Pânico na TV Vai lá, flauzindo E aí E aí Para Tchau, tchau gente, acabou Acabou o Pânico Tchau, semana que vem Estamos de volta Às seis e meia da tarde Tchau, valeu Obrigado A gente tem muita audiência Tchau, gente Obrigado Tchau